Nós viemos praticar um ato em benefício do Nordeste e escolhemos Alagoas precisamente para este anúncio. Trata-se, na verdade, de 133.500 cisternas que serão instaladas nesses próximos dias. Em primeiro lugar, em todas as escolas do Nordeste. Não haverá uma escola que não tenha esse reservatório. E, de igual maneira, para as residências e para também, portanto, a água que possa ser tomada e também para a água de produção agrícola. E isto equivale hoje a cerca de 250 e poucos milhões de reais, mas o plano geral para o combate à seca está em torno de 755 milhões de reais. Devemos fazer esse anúncio com muito prazer, além de outros tantos fatos que foram noticiados pelos nossos ministros ao longo dessa reunião, que eu penso que vocês assistiram. Está bem? Mais alguma coisa? O que representa na prática a liberação de todos esses recursos para as pessoas que sofrem com esse problema da seca, que inclusive é apontada por alguns especialistas como a pior do século? É, bom, exatamente combate a essa seca que, como você disse, realmente é a pior do século. São cinco anos praticamente sem chuva aqui na região. E representa exatamente a vinda da água. Quer dizer, a ideia é tomar as mais variadas providências. Entre elas, evidentemente, eu visitei há pouco tempo a transposição do Rio São Francisco. O que nós pretendemos inaugurar agora, em fevereiro, já, o eixo leste. Logo em seguida, o eixo norte. Portanto, trazer água para a região. Se não é possível vir pelas chuvas, virá pela ação governamental. Presidente Michel Temer, Luiz Filho, Rádio Difusora de Alagoas, estamos ao vivo também. Presidente, duas perguntas rapidinho. Com relação à dívida entre Estados e a União, como é que o senhor está tratando desse assunto? E o Canal do Sertão, também tem verba assegurada para a sua conclusão? O Canal do Sertão estava acertando com o governador Renan Filho para muito proximamente, talvez em janeiro mesmo, nós venhamos a inaugurar o primeiro trecho do Canal do Sertão. Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que houve uma renegociação com a dívida dos Estados, aqui em Alagoas, por exemplo, representou cerca de 55 milhões por mês, que nada pagará durante seis meses. Seis meses vezes 55, são 330 milhões que foram economizados em favor do Estado. E, ademais disso, esta dívida começa a ser paga parceladamente a partir do ano que vem. Primeiro, cinco pontos, qualquer coisa, por cento, dez por cento e assim sucessivamente. Portanto, tudo isso em benefício dos Estados do Nordeste. Mas, mais ainda, nós resolvemos partilhar a multa da questão da repatriação. E essas verbas já chegaram aos Estados e, logo nos próximos dias, chegarão também aos municípios. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, no novo projeto da lei de repatriação, nós já estabelecemos, estamos estabelecendo que não só o imposto será dividido com os Estados e municípios, como também a multa com os Estados e municípios. Presidente, teve uma operação nas gráficas que financiaram, não, prestaram serviço para a campanha do senhor com a presidente Dilma. Queria saber do senhor o que o senhor tem a dizer a respeito, se há uma preocupação de alguma forma com relação a essa operação. Faz parte da investigação. Isso é natural, não há nenhuma irregularidade nisso. A investigação segue adiante com depoimentos, perícias, enfim, fatos como este que visam exatamente a instruir o processo que está no Tribunal Superior. Nenhuma preocupação. Obrigado.